ganhar pouco vendendo muito ou ganhar muito vendendo pouco bom pessoal é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo de hoje eu quero explicar de uma vez por todas qual que é a diferença entre você vender bastante com lucro pequeno ou você vender pouco com lucro grande e é justamente aqui que eu quero discutir com você um pouco dessa questão que é uma dúvida que está na cabeça de muitas pessoas quando deseja abrir um negócio que a melhor forma para ela obter os seus ganhos aí em qualquer ramo que ela deseja entrar tá legal se você já gostou desse conteúdo deixa com a gente aqui o seu like se inscreva no canal fique à vontade tem um botão vermelho logo ao lado aí testa para ver se ele está funcionando e também não esqueça de ativar o sininho das notificações porque através dele que você vai receber todos os conteúdos quando a gente postar aqui no youtube tá certo é ele que te convida a conhecer e saber sempre mais sobre empreendedorismo aqui no nosso canal tá legal se você é assim igual eu tá sempre em busca do melhor preço então você está no canal certo olá tudo bem com você tudo jóia aqui quem tá falando com você é o japa eu sou amigo dos fornecedores você está assistindo o canal em busca do melhor preço eu também sou assessor de negócios no ramo de venda e é nesse canal que você vai pegar as melhores dicas sobre empreendedorismo como montar um negócio do zero e melhor de tudo descobriu os melhores fornecedores para atender aí na sua região para você ganhar muito dinheiro tá legal bom meus amigos hoje eu quero abrir essa conversa com vocês porque é sempre quando uma pessoa quer montar algum negócio é muito importante ela saber é sobre esses pequenos detalhes que faz toda a diferença no sucesso ou fracasso do negócio dela muitas pessoas que querem montar trabalhar começar com a prestação de serviço ou até mesmo mexer com vendas a pessoa às vezes pode precificar o seu produto ou sua mão de obra de forma errada e às vezes por colocar caro demais a pessoa pode não dar certo no ramo e se frustrar e também acontece casos da pessoa colocar um preço muito barato e aí tem que trabalhar dobrado ou muito das vezes também não conseguiu resultado almejado e pode sim também quebrar acha até mesmo você que já tem loja já trabalha e está batendo cabeça com o seu produto e às vezes até parou de entender porque que está dando movimento na sua loja ou talvez você nem percebeu que sua lógica começou a aumentar o movimento e preste bem atenção que o preço do seu produto pode ter tudo a ver com o que você está passando nesse momento tá legal então pessoal duas coisas aí que fazem qualquer pessoa pensar antes de você montar qualquer negócio que seja vale muito a pena você determinar você escolher o público que você quer atingir tá certo isso você vai observar de várias formas primeiro que você pode observar se você mora em uma cidade grande ou uma cidade pequena se o ponto que você vai montar é no meio é no centro da cidade ou um pouco mais afastado se o público que você quer atingir se é um pessoal que tem um poder aquisitivo maior você é um pessoal menos favorecido então isso tudo pessoal quando você tem todos esses dados contigo você pode sim já começar a projetar a própria margem de lucro para você aplicar no seu negócio sabia disso então vamos lá tem pessoas existem comerciantes que gosta de trabalhar da seguinte forma ele prefere vender menos e tem uma margem de lucro maior e tem fornecer e tem comerciantes empreendedores que já prefere ao contrário ele prefere uma margem de lucro menor porém vendendo bastante mas fato é que tanto uma pessoa que aumenta o lucro quanto uma que coloca o lucro pequeno as duas formas estão correndo risco de ter sucesso quanto da mesma forma também ter fracasso o que vai determinar um outro vai ser uma série de fatores que voltar no meio que pode estar agregando aí tanto o sucesso quanto o fracasso porque já vi casos de pessoas trabalharem com a margem de lucro bem pequena achando que o fato de vender bastante ia tirar ela ia colocar ela numa condição favorável e acabar que ela quebrou e também já vi empreendedores que colocou margem de lucro alta achando que ia ganhar muito dinheiro e também não teve sucesso no seu negócio então é muito importante você calibrar muito bem a sua margem de lucro antes que você aconteça qualquer fracasso tanto quanto você vai começar quanto até mesmo lojas que já estão no ramo que às vezes perdem movimento e não sabem porque pode ser que sua mercadoria esteja um pouco cara demais e até mesmo você pode estar tendo aí um pouco de concorrência então vários fatores que vão ser determinantes a você poder ou ter sucesso ou fracasso no seu negócio tá legal então fato é pessoal que quando você coloca uma margem de lucro maior você automaticamente está encarecendo o seu produto e consequentemente você está selecionando o seu público isso vai fazer com que somente pessoas que estejam dispostas a pagar mais caro pelo seu produto que possa te procurar então nesse contexto vale muito a pena você trabalhar com muitos produtos sejam roupas bonés relógios calças camisas tênis o que for muito importante que você trabalhe com produtos de qualidade para que para que você colocar produtos de qualidade para que você suba o seu preço para você ter tanto almejado um lucro que você quer ter já agora você que já quer trabalhar não naquele pensamento de fazer vender bastante com lucro pequeno vale muito a pena ressaltar que para você se manter no seu negócio você tem que ter um fluxo de venda não basta somente você baixar o preço porque tá certo que muitas pessoas vão atrás de um preço muito bom mas se você não tem uma qualidade adequada ao preço que você vai colocar você pode estar correndo grande risco de também ea falência de também quebrar com pouca margem de lucro você é praticamente obrigada a ter que vender muito e não necessariamente você tem um preço baixo você vai vender muito mas sim você vai se tornar refém de ter que vender muito e quando você atinge essa meta aí você tem um bom faturamento perante o volume de venda que você vendeu vocês entenderam essa jogada então muitas pessoas gostam de trabalhar com o produto bem baixo para ter uma alta rotatividade para ir sim ela conseguiu um altos ganhos através do volume de venda tá e já tem pessoas que já preferem já selecionar o público colocar um preço maior uma margem de lucro muito mais alta para que de alguma forma possa ter um ganho expressivo sem muito sem muitas vendas tá legal e isso determina também aquelas pessoas que trabalham que tem um aluguel muito alto para pagar né embute ali um pouco dos custos fixos que a pessoa vai ter para que a margem de lucro aumente né então para quem paga aluguel para quem tem lojas aí já sabe muito bem do que eu tô falando então às vezes é necessário que você trabalha com uma margem de lucro muito boa então como que eu resolveria esse detalhe pessoal primeiramente a minha idéia a idéia desse vídeo não é fazer você baixar o preço para vender mais e nem muito menos fazer você aumentar o preço para ganhar mais a idéia é a seguinte fazer com que você possa mesclar um pouco a sua margem de lucro selecionando alguns produtos para você vender barato para que você possa ter uma boa rotatividade às vezes até você coloca um lucro bem pequeno só para fazer só para atrair para fazer aquele chama para as pessoas entrar na sua loja no seu estabelecimento e então você conseguir ganhar mais em outros tipos de mercadorias tá legal então qualquer ramo que você for investir sempre vai ter um tipo de mercadoria mais barata e sempre vai ter um tipo de mercadoria mais cara que vai te dar uma margem maior eu conselho muito as pessoas mesclarem porque afinal de contas quando você está no campo de venda que você tá ali na no no campo de batalha atendendo todo mundo vendendo é muito importante que você tenha um produto barato para que faça com que o seu cliente sempre agregue mais produtos da compra que ele está fazendo da mesma forma é muito interessante você que sempre vende gosta de trabalhar com um produto barato você colocar alguns com uma margem maior para você obter um maior ganho tá legal porque afinal de contas todos os comércios todos os tipos de estabelecimentos aí que é interessante você trabalhar com venda vale muito a pena você trabalhar com todo tipo de preço possível para você poder atender o máximo de público possível tá legal então tem gente que gosta de selecionar mais o público ao ajusta mais o preço e tem pessoas que já gosta daquele vucu vucu daquela loja movimentada com preço lá no chão acho que a pessoa tem um bom faturamento através do grande volume de venda tá legal então meus amigos espero ter explicado para vocês um pouquinho sobre lucro alto e lucro baixo espero que vocês tenham gostado desse vídeo tenha deixado com a gente aqui o seu like o canal tá crescendo estamos alcançando muitos inscritos e estamos muito feliz aí com a manifestação de carinho de cada um de vocês nos nossos comentários nos e-mails que chega para nós e gostaria eu de deixar a todos vocês um forte abraço e dizer para vocês que eu já estou lá no próximo vídeo esperando por você muito obrigado forte abraço e até a próxima e aí